As redes sociais tornaram um canal de comunicação, um canal de identidade, um canal de expressão para as empresas. Um canal onde as pessoas chegam lá e tem a oportunidade de entender mais sobre aquela empresa, sobre as suas origens, sobre as suas missões, sobre os seus valores, sobre para quem que ela se comunica. A identidade da empresa. A identidade. Então as redes sociais em geral, é óbvio que você usa isso para vender também, muitas vezes. Nem sempre, algumas são muito mais institucionais do que outras, e outras usam isso como um canal de venda mesmo. As empresas entenderam as redes sociais como um canal de posicionamento e comunicação com o seu público, mais um canal de venda quando você comunica isso de forma correta e faz uma oferta correta. Então ponto, é assim que as empresas... Aí, o que acontece? Algumas empresas, elas, por tentar se comunicar ou tentar falar diretamente com esse público que elas estão querendo se comunicar, existe um limite entre, se você falar um pouquinho mais, se você expressar um pouquinho mais, você sai da sua bolha, do seu cercado, e você começa a chegar em outros que... Impactar outras bolhas. Que pode, inclusive, incomodar outras bolhas ou ser mal interpretado.